É, posso ler mais um versículo? Bora, eu queria comentar. Então vamos lá, eu perguntei porque... Porque tem algumas coisas muito interessantes que vocês falaram. É Sócrates, Platão, Uzzi e Aristóteles. São quatro pensadores gregos. Não, não, não. É isso não. Então acho que a primeira coisa... Ele já está no corpo de Hércules. Agora ele está com a mente de Platão. Corpo de Hércules, Mente de Platão. Aí ferrou. Novo livro de Paulo Muzzi. Gerou o game. Mano, a gente não vai lançar esse livro, vai dar o dinheiro. Vamos ver que é R$5,50. Para mim está fechado. Corpo de Hércules, Físico de Hércules, Mente de Platão. O novo livro do Dr. Paulo Muzzi. Pode ser de nós três, mas olha só. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, falando do comportamento masculino. Lembrar que o hormônio é um modulador do comportamento. A testosterona está ligada ao que é a iniciativa. O estradiol, que é o hormônio feminino, está ligado ao raciocínio. Tanto que o estradiol... Formação importante, pessoal. O estradiol é protetor de membrana. Ele protege a membrana neurológica. Então homens e mulheres agem de forma diferente. Então, por exemplo, quando dois homens conversam por conta de um problema, eles querem o quê? A solução. Quando duas mulheres conversam sobre um problema, elas querem o quê? A elaboração desse problema. E foca em detalhes que o homem jamais focaria, né? Tanto que homem e mulher, quando vai discutir um problema, briga. Por quê? Porque a mulher fala assim, ah, olha só, porque as crianças, elas trocaram o horário da escola. O homem já fala assim, ah, tudo bem, vamos marcar outra perua. Ele já dá uma solução. Não é isso que a mulher quer. A mulher quer saber se trocou o horário da escola, se ela vai conseguir acordar para dar o café para as crianças, se ela vai conseguir estar presente no almoço. Ela quer falar até onde a mudança do horário da escola vai impactar na vida. O que ela queria do homem? Ela queria que o homem sentasse com ela e pensasse, pô, até onde que isso vai impactar a nossa vida como família? O que o homem quer fazer? Ele quer resolver. Vamos para o próximo. E aí, pau, briga. E aí, briga. Então, é o que a gente fala? O universo estradiórico. Exatamente. Então, existe essa questão comportamental inegável quando a gente olha. E quando a gente fala de comportamento e a gente volta para quem é você, quem é você, inclusive, nesse momento? É o seu id, seu ego ou seu superego? É você o seu instinto? É você o seu eu? Ou é você o seu sensor? Porque se você for o seu instinto, você corre um risco imenso de ser penalizado pelas corroborações daquilo que ia acontecer em decorrência dos seus atos. Se você for o seu sensor, você pode se arrepender das atitudes que você não tomou e que você acabou assumindo uma culpa que não era sua. Agora, como é difícil você ser você. E o ser você acaba sendo um desafio porque quando a gente vai ver... Vamos pegar Adler, por exemplo, que era o cara que bateu de frente em relação a Freud e falou assim, não, a culpa é sua. A Freud é a culpa da sua mãe e do seu pai. Não, Adler, a culpa é sua, cara. A responsabilidade. Quando você consegue adquirir o que é a consciência da sua responsabilidade, aí você começa a descobrir qual é o tipo de sofrimento que você está vivendo. É o sofrimento para crescer ou é o sofrimento para se defender? O sofrimento para você se defender, esse te destrói, porque ele te mina. Agora, o sofrimento para você crescer é esse que é necessário. No caso, por exemplo, quando você falou das pessoas que têm uma quantidade de bens que excede aquilo que são da necessidade delas ou que elas conseguem gerenciar. O que elas fazem? Elas ficam deprimidas e se causam um ato contra si. Ou então elas ficam ansiosas e também se colocam em situações de perigo ou de vulnerabilidade. Ou sai experimentando todo tipo de prazer que nunca sacia e vive nisso. Perfeito. Não sai do ciclo. Essa situação, e que as pessoas precisam saber que a gente sempre vai ter uma pressão. E que essa pressão, o importante é a gente se colocar numa posição onde essa pressão seja positiva. Vou pegar o exemplo meio do Renato. Pô, vamos colocar o físico? Vou ganhar um milhão de seguidores. Não, mas não é essa razão que faz você botar o shape. Se você for atrás dessa razão, você vai se ferrar. O segundo dia na academia, você fala, pô, por que eu aceitei fazer isso daqui? Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Você vai começar a gerar argumento contra o que você tá fazendo a dar com pau. Agora, quando a vontade é sua, eu vou pôr o físico porque isso tá no meu sangue, porque eu já tive um físico assim, porque eu tenho que superar minhas dificuldades. Olha como o treinamento, ele é inclusive pedagógico no sentido daquilo que é o bom, o certo e o verdadeiro. O treinamento é pedagógico em relação ao que são os valores da vida. Pedagógico.